Bom, em todo caso, há de se perceber aqui o quanto pode haver discrepâncias nessa forma e nesse modelo de interpretação escatológica que é o modelo do pré-milenismo. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Opinion. E eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança.